E aí você saiu, porra, pega ali duas, três pessoas de sua confiança e aí, né? Senta daquela... Puxa aquela ficha pra você. E sabe o que foi mais difícil pra mim? Eu já falei isso outras vezes, assim. Eu saí totalmente desamparado, velho. Com as duas assessorias que eu tinha, a minha agência, inclusive... A minha agência fez uma... Eu falo isso de simples problema nenhum. A minha ex-agência na época, a SUBA, que é uma agência incrível, maravilhosa de São Paulo. Eles são top, assim. De uma galera, do Marco Lucchi, Márcio Garcia, Cláudia Raia. Eles são super profissionais. Eles fizeram um treinamento foda comigo antes de entrar. Me prepararam porque... Primeiro eles ficaram meio receosos se eu ia participar ou não. Você achava... Não, cara, acho que vou ser um cara preparado. Mas mesmo assim, a gente se reuniu várias vezes. Eles fizeram discussão de pauta, de não sei o que, de assunto, blá, blá, blá. Mídia training, chama. Fizeram um mídia training comigo. Bem legal. E quando eu saí de lá, ninguém veio atrás de... Tipo assim, eles eram também os empresários da Karol Conká. Eles, quando a Karol Conká saiu, eles abraçaram a Karol Conká. Quando eu saí de lá, tanto a minha assessoria, a SUBA, como a outra assessoria que eu tinha também, que era daqui de Salvador, que eu não vou nem falar o nome dela, mas está tudo certo. Que era uma amiga minha, que eu achava que era amiga também. Enfim, mas contratei o serviço, paguei. Para ser minha assessora de imprensa. E eu tinha assessoria de meus trabalhos, né? Eu saí de lá, cara. Ninguém me ligou. Ninguém me falou nada para saber como é que estava a vida aqui fora, o que estavam falando de mim. O que é que eu devia falar, se eu devia falar alguma coisa. Para dar um corte, né? Como é que eu vou me posicionar agora? Vamos mergulhar aqui, vamos se trancar aqui numa casa e vamos montar estratégia para voltar para o mundo real. Porque quando você sai, você é eliminado da fazenda, os caras não deixam você nem pegar o celular. Você sai, você vai para um hotel, você já fica confinado, você acorda já para ir para o Rodrigo Faro, para ser bombardeado pelo Léo Dias, para ir para aquela galera. Então, sua cabeça já está... Você está dois meses fora de casa, vivendo uma coisa totalmente doida. Você ficou sozinho, irmão? Sozinho, pô. Sem ninguém. Sem ninguém. Sem assessoria, sem nada. Ou seja, jogar para o cara se lascar mesmo, né? Só que, tipo assim, eu achei isso... Eu falo, foi um descaso deles comigo, sabe? Tipo assim, porque não era nem uma relação profissional, era uma relação de humanidade. O cara acabei de sair, estou abalado psicologicamente, Deus do mundo meteu um pau em mim. Calma, respira, vamos seguir esse caminho, faz isso e tal. Ninguém. Eu não tive apoio emocional, tipo, profissional de ninguém, entendeu? Então, assim, a minha parada foi muito eu auto-suficiente. Eu tive que saber lidar com todos os tipos de situações que aconteceram comigo. Tanto que quando eu... Foi o momento mais difícil da sua vida? Não. Acho que o momento mais difícil da minha vida talvez tenha sido a separação, né? Mas, é... Chegou perto essa aí também. Chegou perto. Cara, e foi muito louco. Por que aconteceu? Eu já tinha sido cancelado, né? Quando eu estava casado com ela. Só que quando eu estava com ela, eu estava com ela. Então, foi os dois cancelados. Mas foi um cancelamento sinistro. Sabe aquela época da pandemia? Ah, foi na época da... Do Covid. Do Covid, não sei o que ela falou? Da festinha. Exatamente. Só que, beleza. Na época, a gente estava junto e os dois passaram junto. Agora, essa vez, eu estava sozinho. Então, não tinha ninguém do meu lado ali para falar. Pô, meu irmão. Relaxa. Vai ser isso. E aí, eu falo das assessorias porque depois de, sei lá, duas semanas a pessoa veio me procurar. Lá no casamento, quando teve o problema da farrazinha na pandemia, a assessoria chegou junto naquele momento ali para poder... Vamos gerenciar essa crise aqui? Ah, sim. Não, mas era outra também. Naquela época era MAP. Não tinha nada a ver. Não, naquela época não tinha nada a ver. Mas, sim, tivemos apoio, direcionamento. Na época, a gente trabalhava com o Pedro Torinho, inclusive, aqui de Salvador Dão. Ele deu umas orientações também. Mas, dessa vez, agora, cara, foi... Então, assim, por isso que você perguntou. Valeu a pena ter participado? Eu não vou dizer que eu me arrependo, tá? Porque, para mim, toda experiência é experiência. Então, eu aprendi muito outras coisas. E outra coisa, digamos que a coisa boa da fazenda, para mim, hoje, é o carinho das pessoas, digamos, da classe C e D, que eu conquistei. Que é uma galera que eu não tinha tanto. Tipo, assim, meu público de Instagram, tudo isso foi uma galera meio classe A, B. Então, assim, hoje em dia, eu sou reconhecido pelas galeras, pelas galeras, que eu curto para caramba. Eu sempre fui um cara muito simples, porque eu te falei... Pissirico, rapaz. Pissirico. Na veja, velho de brotas. Porra, tá maluco, rapaz. É. Então, cara, acho que... Considerando o melhor backvocado de 2003, do Carnaval de Salvador. Antes de contar a resície aqui, o Gabo não estava aqui, não. Ganhou o prêmio do Dodô e Osmar, melhor backvocado de 2003, do Pissirico. Vai! Vai! Música do Carnaval! Vai! 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 Legenda Adriana Zanotto